Neste tutorial vou mostrar-vos como fazer uma animação básica no programa Stop Motion Pro Eclipse. Primeiro vamos começar por criar um novo projeto. Eu vou dar o nome ao meu projeto de Stop Motion Test e clico OK. É importante verificar que temos dois painéis, ou seja, duas janelas. Uma janela que é a janela da câmera, que controla a imagem que vem diretamente da câmera do cabo para o computador e que nós vemos no ecrã. E temos a janela também da animação, que controla os movimentos, controla, por exemplo, o aspecto da imagem. Eu vou pôr 16 por 9 e vou ajustar a tela inteira. Uma parte importante da animação é também escolher a quantidade de frames por segundo que o nosso filme irá ter. Os filmes normais costumam ter 24 frames por segundo porque isso imita um movimento muito mais natural. muito imita aquilo que exatamente os nossos olhos veem quando vemos o movimento, mas nós vamos escolher 15 neste tutorial. E agora vamos ligar a câmera para conseguimos ver a imagem. E agora no painel de câmera, temos aqui várias opções, como escolher uma webcam, outro diretório ou câmeras DSLR, Canon ou Nikon. Eu vou escolher a minha Canon, que está já ligada ao computador e agora já temos imagem aqui no centro. Agora tenho de focar um bocado a imagem. E também iluminar o cenário. Embora depois possa escolher nas opções formas de tornar a imagem mais nítida. Aqui no painel de câmera, temos vários formatos de imagem que poderemos escolher. Se isto fosse uma grande produção, um filme profissional, provavelmente escolheríamos o formato RAW, para termos sempre um fichero original da imagem. Neste caso vamos escolher o formato mais pequeno. Estas opções aqui permitem-nos mudar as funções da nossa câmera, como abertura, velocidade de obturação, os níveis de ISO. Nós podemos mudar aqui manualmente para a câmera através do cabo. Assim não teríamos de mover a câmera e isso acaba por ajudar bastante no stop motion, porque a câmera tem de se manter fixa. Como eu estou a usar uma lente de 50mm, eu baixei bastante a abertura. Fechei a abertura bastante para haver uma imagem mais nítida e não haver tanto desfoque. Este painel aqui é para escolher o balanço de brancos. Eu vou escolher o balanço de brancos manual, porque fica exatamente o nível que eu meti na minha câmera. E aqui é para escolher a exposição artificial, ou seja, adicionar luz artificial ao vídeo, caso a imagem que teremos seja bastante escura. Vou baixar um bocado mais os níveis de velocidade de obturação. Esta é a nossa timeline, onde se vão dispor as fotografias que nós tiramos, que vão completar a animação. Primeiro temos de ter em atenção a animar os personagens, fazer o primeiro frame. E neste botão aqui tiramos o nosso primeiro frame, que fica aqui já disposto. Esta funcionalidade na qual eu estou a mexer é uma função que cria uma imagem fantasma que nos dá-nos a ideia do movimento anterior que nós fizemos com a personagem, assim para não haver um grande erro no movimento que vem a seguir. Assim criamos uma animação um pouco mais fluida e esta função ajuda bastante. Eu fiz 24 frames, como o nosso filme está a 15 frames, isto dará mais ou menos um segundo e meio de filme. Estes botões aqui, este reproduz toda a animação que nós completamos, todos os frames. E temos também os botões de saltar frames, andar para trás, andar para a frente. Isto ajuda bastante quando queremos eliminar certos frames que pensamos que ficam mal a nossa animação. Se nós mudarmos a taxa de frames para 24 frames por segundo, assim teríamos exatamente um segundo de filme, mas a imagem reproduziria muito mais rapidamente. O que não iria ficar bem porque nós começámos por trabalhar com 15 frames por segundo, se agora mudarmos, a imagem muda também a velocidade. Para exportar o nosso filme, vamos a File, Export Animation. E neste painel, aqui poderemos escolher a quantidade de frames que queremos incorporar no vídeo. Por exemplo, se quisermos fazer apenas um teste de imagem, não precisamos de escolher a animação toda, escolhemos só uma parte da animação para verificar a qualidade. Mas aqui vamos escolher todos os frames. E temos agora as opções de vídeo. Na opção de Source podemos escolher Live View ou Captured. Live View apenas apresenta-nos só a imagem que vem da câmera, sem os efeitos de pós-produção. E podemos escolher agora o formato de vídeo. O programa oferece-nos uma grande variedade de formatos de vídeo. Eu irei escolher a primeira opção, porque é uma opção que dá bastante boa qualidade ao vídeo, sem fazer com que o ficheiro fique bastante grande. Eu vou escolher a opção de 1920x1080 e 15 frames por segundo, porque foi inicialmente a taxa que nós escolhemos ao início. Neste segundo painel, ele serve para exportar o ficheiro em forma de sequência de imagem, ou seja, esta opção cria uma pasta com todas as imagens que nós capturámos, de forma a criarmos uma sequência de imagem com as imagens originais. Esta forma cria apenas um ficheiro de vídeo, ou seja, o ficheiro é muito menos pesado. Mas a segunda opção acaba por ajudar mais em termos de se queremos, por exemplo, fazer os efeitos de pós-produção num programa à parte. E agora exportamos a nossa animação. E agora exportamos a nossa animação.